O que é isso? Joga mais um pouco mais de um pouco. O que é isso? Ele está ali já. O que é isso? A Kiran é. A Kiran dele. Mais uma sobre história. Ah, eu decidi comprar o kart. Oh! . Estou louco. Igual para fazer piada relacionada as partes íntimas dos outros. . . Hum, não dá para comprar outra carta não Ah, não, dá sim Eu vou ficar pobre Não tem jeito Fiquei pobre Não dá para comprar mais nada aqui, infelizmente Se eu tivesse feito com as duas substituições Será que vai ter também nevo aqui? Ah, tem Não foi Não deu o boost no começo Aqui é a Floyd desencarna Vai, vai, vai Caraca, parque Cadê isso o cara acho que não dá mais pra ganhar daniel Eu vou dar o Carco aqui para o campo do outro lado. Legal Aí não né, aí você queda o rolê Não, não, não. O que é isso? Dove! Nossa, ele já ganhou, né? Olha lá, derrata. Nossa, essa aí é fatal, eu já termino já. Que legal. 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 Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Burro Claro que tem errado o turbo ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chupa, seu otário Sou aquele dos pobres Tô tirando assim que seu otário Tô tirando assim que seu otário O que foi isso? Ah, outro cara da equipe dele Valeu É mais otário que o outro ainda Tô te esperando então O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que é a próxima Subhistória Que é aquela ali Aquele cara ali Não tem como liberar agora Só um pouquinho que eu tô liberado Então Din e Nick Vai fazendo seu corre aí até eu voltar A entrada do solo do jogo tá muito boa A vida que segue É isso aí Não dá pra dar continuidade por enquanto aqui A Dragon Kart Eu queria dar continuidade Pra você fazer essa subhistória Que vai ficar em aberto até o capítulo 15 Então o capítulo 5 Agora vai demorar bastante tempo Pra chegar a subhistória Mas por enquanto esse vídeo fica por aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixe like, comentário E toca no sininho pra receber todos os vídeos Até a próxima Valeu